E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um videozinho, aqui na Comendador Camilo Júlio Estamos indo para o Éden, lá na casa do nosso parceiro Iago Falei para ele que ia dar uma chegada lá e vamos lá então Hoje está filé para andar de moto, não está sol, muito sol, está meio nublado, mas também não está com cara de que vai chover É assim que é bom né, não passa calor, não passa frio, não fica torrando no sal Isso aí, vamos rodarzinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Éden é de por trás aqui, vamos lá pela Avenida Independência não Você ir para lá dá para você ir pela Avenida Independência né A Avenida Principal lá e dá para você ir por aqui Aqui corta a carrinha mais rápido Olha o gato do motoque hein Isso aí eu não posso falar não que eu faço direto também No dia da correria Isso aí que pariu meu, mais radar, esses caras estão querendo me foder meu Olha tem uns par de radar lá para trás, acho que tem uns três ou dois, mais um aqui Não sei se colocaram mais para frente aí Como vocês podem ver Como vocês podem ver Nem terminou a estrada ainda, a estrada, a avenida aqui né Estavam em mó pega aí antes da eleição e pá Ah, virou o ano, acabou o bagulho E aí Ninguém mais mexe aqui, nada Abandonaram a obra Olha aí ó, pode ver o jeito que tá aqui ó Esses dias atrás, esses dias depois que um cara morreu ali na curva aqui em cima no retão aqui ó Que os cara abriram aqui a pista do lado de lá Só tava aberto uma pista aqui só Aí tô falando e mais radar ainda cara ó, tudo abandonado o bagulho mas... Por radar esses lazarento vem né A foder viu Então ó, tava aqui ó, a mão única aqui ó Ali faltava quase nada e os cara não abriram Aí morreu um cara por aqui Não sei que altura aqui o cara morreu Acho que tinha muita terra aí, sei lá Aí que abriram, os cara esperam acontecer merda para fazer as coisas ó Esse é o nosso governo né Ô busão, dá seta para a direita e vai para lá Tá de brincadeira não Oxi Olha lá ó, vai parecer tudo duplo aqui ó Olha o jeito que tá ó Tá piscando e ainda tá gravando né Ó, vem essas cara das casas ali ó Olha o farrango que não tá pra entrar na casa deles Ó É assim mesmo essas obras inacabadas aí O povo só quer saber de fazer coisa na eleição só O povo só quer saber de fazer coisa na eleição só Estamos aqui já chegando no haven Vamos lá. Aqui é a Avenida Independência que eu tinha falado. Eu ia vir de lá se eu tivesse vindo aqui por ela. Ai, ai, ai. Ai, estamos chegando aí na casa do Iago. Tá bom a câmera nessa posição, enquanto eu acho que esse vídeo ficou muito pra baixo a câmera, hein. Tá bom a câmera. Vai melhorar. Vamos ver esse taro, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora, onde será que ele está? E é isso aí, galera. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.